É o aniversário também da minha neta, sabe? Minha neta hoje está fazendo 15 anos É uma menina muito boa, o pai dela morreu, ela estava com um ano e pouquinho Mas pensa numa benção de uma menina, sabe? Todo o trabalho pra mãe, pro avô, é uma benção especial Que Deus deixou pra nós aqui, sabe? Hoje a festa vai ser lá numa chácara, vai ser uma benção de Deus Que Deus esteja no controle Deus prepara tudo Foi a neta no mesmo dia Como eu não faço aniversário assim, a festa de aniversário Prepara, Deus prepara tudo O Senhor vai pegar carona Amém Bom, irmãos, a lição dessa semana, né? A gente está estudando o livro de Deuteronômio O livro de Deuteronômio, o significado da palavra Deuteronômio Os irmãos creem que já sabem, mas é segundo a lei Segundo descreve a lei, ou segundo a lei determina E a lição de hoje fala da lição da história de Moisés Moisés, ele nos ensina muitas coisas Ao nós estudarmos a vida de Moisés ali, a gente vai ver O que mais me inspira, né? Inclusive ontem eu até mencionei um pouco isso Na oração que a gente estava fazendo por do sol O que me deixa motivar Às vezes o senhor fala, nossa, mas Deixa eu ser com esperanças e motivado isso Pra mim, deixa É eu saber de que esses grandes homens Essas grandes mulheres, né? Esses grandes personagens da Bíblia Eram pecadores como eu Amém Porque você já imaginou Se a gente olhasse na Bíblia E visse só um camarada nota 10 Um cara que não tivesse brecha Igual a gente vê na história Você vai estudar a história de Moisés No decorrer do livro E você vai ver os altos e baixos Da vida de Moisés Você vai ver que ele era humano Falho como nós somos E que Deus agiu poderosamente na vida dele Quando ele permitiu Quando ele confiou Então da mesma forma Isso me dá esperança Porque eu sendo um pecador falho Eu tenho a mesma possibilidade De fazer o que ele fez também Né? Todos nós temos O que o levado seja Deus E o mais bonito, irmão É que ele como pecador Intercedia Intercedia pelos pecadores Sabe? Ele dava a vida Pelos pecadores Será que nós Temos feito isso, né? Será que nós como É... Servos de Deus, né? Será que a gente tem coragem Da vida, né? Pelos nossos irmãos Será que nós temos coragem De interceder Pelos pecados dos outros? Porque muitas vezes A gente vê Sabe que a pessoa está em pecado Mas faz o quê? O que é que nós fazemos? Acusa Acusa, né? Condena, né? A gente Moisés não Moisés ele orava Pedia a Deus Que perdoasse os pecados E o que é que nós temos? Eu gostaria? Obrigada